Ok pessoal, mais um vídeo então. Eu consegui um termômetro infravermelho de forma que a gente vai poder fazer uma... tirar um pouco da ideia da temperatura que está trabalhando o motor. Ele está trabalhando agora, hoje o dia está nublado, está mais fresco, não está com calorão intenso. Mas deixei ele trabalhando aqui em torno de seis minutos, seis, oito minutos foi mais ou menos o tempo. Eu já estava andando com ele antes, então eu quero ver a temperatura dele parado, tá? Eu estava trabalhando com o carro, cheguei e deixei ligado. Tá legal? Então olha só, uma coisa bem legal. Nós temos aqui, para ver se é possível ver, em torno de sessenta graus nessa parte superior. Sessenta, quarenta e cinco, quarenta e quatro graus aqui nessas aletas, tá? No alternador, cinquenta e oito graus, e no rotor sessenta. Está girando em torno, em cima dos pistões aqui, gente, ó. Quarenta e dois. Olha que legal. Por que isso? Era bem mais... eu já tinha utilizado esse termômetro, embora eu não tinha filmado. E as temperaturas, eu não recordo todas elas, mas eram bem superiores. Olha aqui, ó, trinta e oito graus, trinta e nove graus nos carburadores. Isso que eu estou usando, o aquecimento elétrico aqui, ó, tá? Para ter uma ideia, cinquenta graus aqui, ó, quarenta, cinquenta graus, o aquecedor para o gás. A resistência, né? É... porque eu posso estar desligando aqui, ó, o que vai levar uma mistura mais fria lá para dentro. Alguns especialistas dizem que é melhor, outros já falam que, pela questão térmica, pode ser pior, né? Olha aqui, ó. Sessenta e cinco graus na lataria aqui, ó, nessa parte aqui, né? Ou seja, o motor está jogando mesmo o calor para trás. Depois que eu troquei as latinhas. Para ter uma ideia, gente, olha a descarga. Cento e vinte e sete. Cento e vinte e sete graus. Olha aqui. Em cima sobe mais, né? Cento e trinta e um. Vamos ver aqui embaixo? Oitenta e seis no bloco do motor. Isso dava em torno de cem graus antes de eu colocar as latinhas no lugar. Está vendo? Então, realmente, está fazendo a diferença. Vale a pena você ajustar todas essas latinhas da Kombi. Não deixar nenhum espaço interno aqui na parte de cima para não subir o calor. E deixar firme na parte de baixo ali, de forma perfeita. Para que a ventoinha possa estar tirando um ar mais fresco aqui de dentro. E jogando para baixo e trazendo tudo aqui para trás, junto com a descarga. Isso vai dar um fluxo. Imagina o motor parado, está mantendo uma temperatura agradável. Né? Agradável para ele. Agora, imagina isso na estrada. Sem dizer que ela está trabalhando no gás. Tá? O funcionamento dela está no gás. E o que acontece? O gás, a temperatura de queima dele é em torno de 600 graus. Então, ele é muito mais quente do que a gasolina ou que o álcool. Tá, gente? Olha que legal, então. Está aí o bichinho funcionando e jogando o vento para trás mesmo. Depois que eu fiz a regulagem das válvulas, ficou esse canhão aí. Fiz a regulagem também do GNV. Vou estar fazendo um vídeo para vocês sobre isso. Estou buscando um pouco mais de informações. E quero lembrar que eu não sabia nada de mecânica. Acredito que não sei nem uma parte grande, sem muito pouco ainda. Mas estou colocando em prática de forma a mostrar para quem quiser ver que é possível sem fazer a manutenção do seu carro, as manutenções simples e com um cuidado maior que um mecânico muitas vezes teria por uma questão de tempo dele, né? Ele não dispõe de tanto tempo. A gente também não dispõe, mas acaba se obrigando. E como é da gente, faz melhor. Eu creio assim. Tá bom, gente? Mais um vídeo para você. Espero que você curta. Tchau, tchau.